Agora sim, autoriza o árbitro! Mas por enquanto é interessante Olha a bola enfiada na frente, faz a proteção, o goleirão chegou atrasado Tá olhando pra grande ar, autorizado, vai pra bola Souza Vai levantar na perna direita, levantou lá dentro, desvio! Bola vem aqui pro Caian, abusado, já venceu, já saiu da marcação Pintou a tabela, Silas jogou mais atrás, vem o Calde longe! É a Série C do Campeonato Brasileiro em todo o Brasil, você acompanhando Os dois times buscam a primeira vitória, Souza vem e domina Tá aí, cabe o chute, experimentou, bateu! A direita do gol lá, foi embora! Jogadores lá dentro da grande área pedindo essa bola Vem o levantamento no meio, bem pra cortar por ali o Denilson Tem mais São José, Zé Andrade Ganhou de dois, levou pra ponta, bomba! Gol! E que golaço do São José! Uma felicidade do Zendrade, ganhou de dois, levou pro bico na grande área Até agora, né? Estratégicamente fazendo um jogo muito correto Aos poucos chegando, dessa vez com um belo chute Olha o Náutico descendo pra tentar empatar o Tóquio no meio, vai pintar! Cortou a zaga, voltou o Souza, bateu em cima da marcação O jogo é bom, hein? Vai Diego Ferreira pra bola, autorizado o levantamento, é bom Toque! Gol! Do Náutico! Jael! Jael de cabeça! Pra deixar tudo igual! Valeu bem com os pés, tá aí um que joga fácil Pou o Vigeiro, é a vez do Náutico roubar Invadiu, meteu no meio, vai pintar bombas! Palma, Fábio! O jogo é bom, um golaço do Zendrade, um gol também de muita categoria Muita plástica do Jael, pra deixar até aqui no 1x1 Olha o Náutico descendo, o povo Vigeiro meteu no meio, vai pintar! A bola passa na frente do Jael, vai embora Joga no meio, Souza, tem a tabela boa pro Vitor Ferraz Trabalha pela direita, abertura feita pro Diego Vem o cruzamento lá dentro! Gol! Do Náutico! Jael! Jael! Matador! Pra virar o jogo! Pra fazer as pazes com o torcedor! Olha lá, vem pelo meio, trabalha a equipe do Náutico Diego Matos Giamangabeira Tem a tabela, ótima bola na esquerda Pô, Vigeiro desceu, passou o Diego, bola pra ele Cabe o cruzamento, levantou pro Júlio, cortou a zaga Voltou o Vitor, vai fazer isso! Palma, Fábio! Já já a gente vai confirmar pra você quem é que chegou do time do São José Pressionou pro Vigeiro, vai fazer Fábio! Do Náutico poderia terminar agora Alessandro tem falta, autorizado, perna direita! Essa bola caiu quando foi chegando perto do gol, não caiu o suficiente, voou Wagner, ela foi embora Autorizado, Alessandro, direto! Alessandro Denner Paulo Henrique diz que não ouve nada Alessandro invadiu, meteu no meio Souza, tá travando por baixo pra cortar Ah, e como entrou bem o Alessandro, número 18, hein? Tá brigando por ali o Júlio Ah, pito o árbitro! Vibro, torcedor do Náutico, fim de papo dos aflitos Esse é o barulho!